...não trabalhar mais com melhorarões e ter mais, eu suponho, é um pouco mais operado. E o único questionamento é se você acredita que houve algum desentendimento com o Adé, principalmente pela forma que ele saiu do esporte, e como foi referido, que transição que ele acabou sendo apostado pelo período antes de ser... o negócio é repetitivo com o Adé. Tá. No seu caso, eu vou obedecer a ordem. Vou responder a primeira. Eu não creio que vocês estejam me perguntando sobre números, né? Porque números, todo mundo sabe que, no meu entendimento, o que eu dependo é que é privativo do sócio, privativo do conselho. Agora, eu posso me dizer que, o que eu sempre repito, é que orçamento não é cheque em branco. Quando você faz um orçamento, você desenha, você projeta aquilo que você acredita que é necessário fazer e que você precisa correr atrás. Mas muita gente não entende assim, ou por ignorância, desconhecimento, ou por outra razão. Aí pega e o que está lá no orçamento já coloca como se aqui fosse realidade. Então, por exemplo, se disser, o orçamento do futebol do esporte é de 50 milhões no ano. Não estou dizendo que seja, estou exemplificando. Se disser que é de 50 milhões, sabe o que? A folha conta mais de 50 para lá. Pega 50, divide por 10, vem por 12. É divide 50 por 10, é 5 milhões. A folha do esporte é 5 milhões. Como é que o público com folha é de 5 milhões? Esquece que isso, primeiro, é só uma projeção, não quer dizer que vai ser aquilo não. Segundo, esquece que quando a gente fala folha de futebol, aí você tem a base, você tem o feminino, você tem o profissional, você tem outras despesas que não são só salários. Você tem todo o periférico que gira em torno do futebol, como departamento médico, fisiologia, fisioterapia. Então, manutenção, CT, tudo isso está envolvido ali. Mas a interpretação rasteira, inegada, mais fácil de fazer, ainda que não seja a melhor, ainda que não seja a mais adequada, aí se lança, aí é que está a responsabilidade. Por não se ter conhecimento, se lança a informação e se cobra, como se aquilo não lhe fosse verdade. Quando nunca foi, antigamente, quando se falava em folha de futebol, se falava apenas da CLT, que não tinha que estar de imagem. Hoje, quando a gente fala de folha de futebol, a gente fala da CLT, a gente fala dos ICAR, fala de FEDS, de INSF, fala de tudo isso e dessa previsão, está inclusive mais, está tudo isso. Então, não é tão simples como se coloca. Agora, é claro que, se eu projeto um determinado cenário, vou ao mercado, não encontro respaldo, pelo contrário, encontro dificuldade no mercado, eu tenho que me adequar. Eu não fabrico dinheiro. Nós estamos em uma ocasião, em que o dirigente não bota dinheiro no grupo. Até porque, isso já passou, os números são tão altos, que ele tem cacifo para isso. Quem bota dinheiro, não é que é FISA. Então, eu tenho que, como dizia minha avó, eu tenho que cozer minhas próprias linhas. Daí, eu tenho que me adequar. Eu tenho que me adequar para poder continuar chegando a vocês e apresentando as certidões e os números. É por isso que eu tenho que adequar. A outra pergunta? Em relação ao atleta, como é que foi na saída dele, se ele pegou com a água e se ele agirou com a água. Em algum momento, o jogo não agregou de forma necessária. Claro que não agregou. Claro que não agregou. Nós trouxemos o atleta, fizemos o maior investimento do clube, da história do clube. O atleta recuperou-se, teve o início conturbado. Nós apostamos, nós seguramos. Depois o atleta, porque é talentoso. Porque entende de jogar futebol. Tem todos os velhos por isso. Porque estava comprometido. Porque se esforçou. Fez um grande campeonato. Se destacou. E não tem nenhum ano de clube. Diz que não quer ficar. Quando assinou um contrato com o clube, diz cinco anos. Ah, e por que fazer contratos tão longos? Isso é não erro. E é. Se eu faço um investimento desse, eu tenho que ter prazo ou para retirar o investimento de esportivo a lenta, ele jogando, ou eu tenho condições de comercializar pela melhor forma. O que nós não contávamos, era um posicionamento, uma postura, tal como aquele teve. de não entender que ele vale muito mais do que estava sendo oferecido. Diego Souza, por exemplo, que vocês colocam, Diego Souza teve essa compreensão. Quando o Paulo Peiras veio buscar Diego Souza aqui no Rio Grande, eu disse e repeti, ficou concretizado, ficou caracterizado. Ele disse, Diego Souza vai pegar a palavra. e disseram que eu não quero mais ficar no esporte, eu abro negociação. Abrir negociação, não quer dizer que é exigir a luta. A luta existe para a proteção do clube. E ela funcionou. Ninguém, nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Corinthians, nem Grêmio, nem Atlético Mineiro, nem Internacional, ninguém tirou, nenhum jogador do esporte depositando luta. Nenhum. É de se pensar, perguntar, as lutas eram pagadas? se a luta era pagada, o que a luta não tirou, o crédito e tudo? Agora que ele saiu, eu posso dizer, a luta do Diego Souza era de 90 milhões de reais no Brasil e de 60 milhões de reais para fora. E eu posso disponibilizar o contrário dele para vocês. É pagada uma luta dessa? Quem aqui no Brasil, qual aqui no Brasil, comprou? Algum atleta por metade disso. Aí depois, a multa era 1.600.000, se fosse 1.600.000, eu tinha não pago, rapaz. Tinha não pago. Agora, quer dizer que eu tenho a expectativa de vender por esses valores? Claro que não, peraí, eu estou na terra, eu estou com os férios no chão. A multa é uma ferramenta de proteção. Mas é claro que é inventável por esses valores. Mas, esse valor força a abrir negociação por aquilo que nós tendemos juros. Então, o primeiro momento, o primeiro veio com o valor que nós não tendemos juros que nós não queríamos. Não queríamos nos fazermos da preta e de ser uma reparação de multa. Eles não teriam que pagar a multa. ou acharam que não valia a pena pagar a multa. E o que eu falei é sempre que não teria só o esporte. E Diego Sousa mesmo reconheceu. E ali Diego Sousa ficou, não foi. E Diego Sousa não fez corrompão para o alemão, ele teve problema dele. Depois veio o caso de Hitcher. Hitcher, quando saiu, ele disse que eu prometi meter ele. Eu prometi. Como prometo meter qualquer coisa do esporte. Desde que, seja por um valor justo. entra na cabeça de alguém que eu tenho prometido vender um atleta, tem oito de investir do que a gente investiu. Vender um atleta pelo primeiro valor que chegasse. Eu não posso fazer isso. Eu sou administrador do esporte, eu tenho a confiança dos que me elegeram. e eu vejo insistimento ao Gui dizer, ah, chegaram propostas extraordinárias e não foi vendido. Repetido discurso de empresário-orador. Qual foi a proposta? Qual foi a proposta? Diga aí qual foi. Por que que Hitcher? Hitcher não foi vendido, não. Hitcher foi emprestado. E por que Hitcher não foi vendido? Porque a proposta não foi boa. Por que Hitcher não foi vendido? Porque ele chegou pra mim. Doutor, eu quero sair. Presidente, eu quero sair. Ele disse, tudo bem. Você quer sair, não quer mais jogar. Não, acho que já chegou o meu círculo, tudo bem. Eu não quero ninguém satisfeito do clube. Agora, tem o seguinte, tem lá, você explica que eu preciso de um valor que seja compatível com aquilo que nós esperamos de você. Eles estão perfeitos aí, eles botaram a sua razão. Foi o que ele disse. E o São Paulo veio aqui com uma proposta de 5 milhões. Eu disse, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. E aí, foi, 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 até chegar o valor que nós entendemos razoável para um jogador de 32 anos. Que ia fazer 33 anos agora. E que daqui a pouco eu ia ter que vender o que ele, ele expirar o prazo contratual dele. Ainda assim, ao contrário que se afirmou, que o Sport fez contratações desastrosas, nós conseguimos vender ele com o Sousa por 10 vezes o maluco mais investido. Então, nós tivemos o retorno do capital investido e mais o retorno desportivo e o retorno midiático. Como é que essa, 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 essa negociação foi desastrosa? André, André, nós vendemos pelo dobro do preço de nós, do capital que nós investimos. E tivemos, recebemos um ano de retorno desportivo e de quimilhado. Mas eu acho que não foi o melhor do preço. Não foi o melhor do preço. André era o maior que isso. Só que a postura dele nos levou a fazer esse negócio. O que foi ruim, o que foi ruim, a postura dele, diga-se, a postura dele, depois da demonstração de interesse por parte do Grêmio. Antes não. Antes a postura dele foi espetacular. Um líder ali de campo exortando todo mundo a jogar bola, se comprometer, comprometido. A partir do momento em que houve a manifestação de interesse do Grêmio, aí ele passou a ter uma postura verdadeira, mas condenada. Eu não quero mais jogar. você tem que encontrar, mas eu não vou para o trabalho. E aí eu tenho que tomar atitudes dentro da lei. Eu não posso me seguir com o fígado, como muitos gostariam. Bota esse camarão para o treinamento separado, corta o salário dele. Gente, a legislação é protetiva do empregado e do atleta. se nós fizéssemos isso, eu estava construindo um passivo para o esporte incalculável. Isso estaria uma ação de indenização por danos morais absurdo. Eu vejo muita gente, os pecinhas, é muito fácil. Eu fazia assim, quero andar, quero, quero sair, e bota para... e é assim. Acabou-se esse tempo, acabou-se esse tempo. Você tem que agir com a lei, você tem que agir racionalmente, e nós estávamos nos preparando racionalmente, legalmente, para tomar uma atitude mais séria, mas só podíamos tomar de alegria das atitudes quando algumas etapas fossem vencidas. Então, a saída de André não foi da melhor maneira. Não foi. Não foi. Poderia ter conduzido de outra forma. É isso que você queria perguntar e perguntar. Presidente, gostaria de saber sobre, você não fala sobre o que a gente vai falar, mas sobre o que é o que é o que se o senhor tem recebido de Diego ainda, se corretiva ou bate, se tem André nas parcelas, nos anual da loja, antes que não quer. E do Richelli, se é o empréstimo, falei com o Elton ontem, ele falou que se esse erro do salário do Richelli teria que pagar os salários dos três para o Elton do Inter, como atrasou pela lesão do Richelli, ele vai ter que arranjar um jeito de pagar esses três salários e o Richelli é o que vai pagar na tênis para ele melhorar. Se confere essa informação. Olha, muito bom você perguntar. Até porque, como eu disse, sempre se faz a análise mais fácil. Mais fácil. Ninguém vai a fundo. não é possível que o esporte tenha recebido tanto de Diego Sousa, tanto de André, tanto de Richelli, não tenha dinheiro para investir. Olha, essa análise se colhe. Ninguém na crise que está, que eu já falei sobre isso, tem condições de comprar atletas à vista para dentro de alguém. Então, tanto o Diego quanto o André foram vendidos parceladamente. Parceladamente. André, inclusive, teve uma pequena parcela a CDC da R$ 31, de janeiro de 2019. A venda foi parcelada, sim. Se não fosse parcelada, não haveria venda. Ninguém tem dinheiro. tem dinheiro para aquela lutazinha ali com isso. Mas, na verdade, não teria. Então, tem que ser parcelado mesmo. Diego Sousa foi parcelado, André foi parcelado. André, nós temos aí, mas foi parcelado em cinco ou seis parcelas, não tenho na cabeça. Diego Sousa, igualmente, foi parcelado em cinco ou seis parcelas. que tem para ter na frente, ou um pequeno sinal nas duas prevações, e o restante parcelado, cinco. Uma partezinha só aproveitando. Por acaso, hoje, eu escutei, não me lembro como foi, mas eu escutei de alguma remissora que o Sportacé só está trazendo o meu fundo. Gente, pelo amor de Deus, será que isso constrói? Será que isso é jornalismo? Pelo amor de Deus, nós estamos trazendo atletas que nós entendemos que satisfazem ao nosso evento, atletas que foram analisados pela comissão técnica, foram analisados pelo nosso pessoal desempenho. Aí o camarada vai com o microfone e diz refugio dos outros times, diz respeito aos profissionais do clube. Depois, esse camarada vai, o atleta se dá bem, mostra o grande futebol, aí o cara chega amarelado a mim, como eu digo, o amarelo a mim. Desenvolveu, o chão recuperou, o fulano recuperou, o jogador de atleta, e aí? E aí? Fica assim? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você pode dar sua opinião. Não gosta do atleta, o atleta foi mal, o atleta não jogou, o atleta não performou, assim, 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 agora. A não ser mó pular, o esporte trazendo refugio. Sabe o que? O esporte não tem dinheiro para trazer outro atleta. Não é isso não, o que o esporte não está dizendo que nem a jogada de graça aqui não. O problema é que a lógica hoje em dia é a lógica do escândalo. Todos os clubes do Brasil não trocam os jogadores. E vão trocar quem? Os jogadores que estão dando certo. Eles trocam os jogadores que não estão dando certo para aquele clube. André não deu certo no Coríquia, não deu certo no esporte, não deu, foi um artilheiro aqui no esporte. Marloni, João Bandoimás aqui, não deu certo no Coríquia, não deu certo no Fulminense, não deu certo para o Fulminense, e aqui está no certo. Guilherme Sousa, não dava certo no campo nenhum, aí passou três anos aqui e foi para passar a ser brasileiro. Aí o cara chega com esse negócio aqui, que é uma arma, que é um poder extraordinário, não acha que também tem uma responsabilidade muito grande e que muitos não olham. Aí diz que o esporte está trazendo perfumes. O esporte não está trazendo perfumes. O esporte está trazendo bons atletas que vão performar aqui, sim. Gustavo, eu fugi um pouco, mas se eu puder... só no caso do Hitchell, se o esporte está trazendo... o caso do Hitchell é o seguinte, Hitchell estava em tratamento aqui, como todo mundo sabe, no nosso departamento médico, um tratamento convencional, o diretor médico Cleber já explicou isso, vocês já entenderam, e o Internacional entende por fazer um outro tipo de tratamento, um tratamento cirúrgico, mais invasivo, coisa parecida. O que é que nós nos buscamos? Os três atletas no Internacional vão, vêm para o esporte na mesma condição, na mesma condição. O Internacional pode dar uma parte no salário dele e o esporte vai dar outra parte. Isso está feito, será respeitado, sem gosto de problema, já acendei até um contrato que tem uns dois meses. Não me pergunto quais, porque eu não tenho em cabeça muita na mesma. E o caso do Hitchell, como a lesão, ele ainda não tinha passado no exame médico do Internacional a responsabilidade do esporte. Então o esporte vai custear limitado a uma determinada quantidade de meses, se são três ou quatro meses, mas está limitado, ou antes, se ele se recuperar antes, aí o esporte é responsável pelo salário dele. Isso é justo. E ele está recuperado, o Internacional continua com a responsabilidade pelo salário, pelo pagamento do salário dele na integralidade, como deve ser, e se respeita o prazo do empresto. Mas o que explica para esse momento? Não, para o final desse ano, para o final de 2019. eu disser. do contrato o contrato é doги, entre edifícios, que vale o quanto é essa, é um problema, i? É um problema, por que? a aviação negras, o Inchecos, então, só dava conta pelas encimações, e há informações dos bastidores, ele falava muito lá no CT, na aviação. Enfim, o senhor concorda com essa afirmação e queria esclarecimento disso, e a segunda é bem simples, não é uma pergunta difícil, o senhor colocou a pauta time competitivo no campeonato brasileiro, e eu queria que o senhor fosse mais direto, qual o objetivo do presidente ter de vista um pouquinho mais simples, com jogadores, como o Guilherme Pézão Falou, carregador de um piano, e sem esses recursos que o senhor já esclareceu, qual o objetivo do esporte no campeonato brasileiro? Tá, bom, a primeira pergunta, veja a sua contradição, os jogadores são mimados, inclusive teve um comentarista, que ele teve a capacidade de seguir, o presidente do esporte e mimo aos atletas, veja, veja que o contradição, se o mimo dos atletas, como é que os atletas saem, não aguarde comigo, que a gente é, saiu, se for noticiado aí, satisfeito comigo, o André, saiu insatisfeito, segundo noticiado, e ele falou, insatisfeito comigo, como é que há mimo, como é que há paparito, se os caras estão insatisfeitos? Não existe isso, não existe isso, aliás, aliás, aqui mesmo no conselho, em uma das regras do conselho, um ex-dirigente de futebol, disse que era preciso chegar junto, eu procuro escutar o que as pessoas me dizem, os conselhos, teve um dirigente, esse dirigente disse, eu na minha época, dormia na concentração, eu na minha época, saia para almoçar com um jogador, uma mulher de jogador, ficava falando com eles, levava ele na casa deles, bebia com eles, isso foi dito aqui, eu não faço nada disso, nunca fiz, nenhum atleta foi pegar a minha casa, nunca fui pegar a casa, nunca jantei, nunca jantei, nunca sentei uma bebê com um bebê, porque perfeitou, então como é que podem dizer que o presidente de Paparica o usa atleta? Ele trata com respeito, com respeito de toda a empresa, com respeito de todas as pessoas com as quais eu me relaciono, e eu digo isso com muito orgulho, porque eu não sou rico, nunca fui, não sou bravo, nunca fui, nem posso ter, eu teria altura para isso, mas eu sou honesto, eu sou respeitador, eu tive educação, então eu aprendi, para ser respeitado, você precisa respeitar, é por isso que eu entro e saio de qualquer ambiente com a cabeça erguida, e muita gente diz que isso é arrogância, isso não é arrogância, isso é um direito para todos, é um direito que é educado, que respeita, eu não sou anjo, eu não sou anjo, mas eu respeito, respeito todos os meus adversários, respeito os opositores, então, essa argumentação de que a diretoria propagava o jogador, isso não existe, os jogadores eram tratados com respeito, mas com dureza também, quando era necessário chamar a atenção, eles eram repreendidos, agora eu não preciso dar, botar a pé em porta para não fazer respeitadinho, porque uma vez disseram, arnaldo barro, o jogador é para amarrar o salário, arnaldo salário sem o mínimo, pior é arnaldo, a minha imagem, as minhas convicções, eu sou humanista, eu respeito o seu dano, eu valorizo a pessoa humana, então eu trato todos com respeito, eu tenho conversas francas, rudes até, mas olho no olho, com respeito, o máximo que eu posso fazer com quem me diz respeito, e eu vejo que uma lei me dizia, é ficar em silêncio, é não me relacionar, como aliás existe, até na empresa, existem pessoas que eu não me relaciono para não filir, não é ele, não, é a minha dignidade, é a minha crença de respeito às pessoas, ele continua falando, ele vai continuar falando, ele nunca vai ser replicado com ele, não, nunca vai ser, agora, algum de vocês já foi desrespeitado, é a terceira pergunta, ninguém, então não existe esse negócio de paparicar atleta, existe respeito, se fala duro quando é necessário, se cobra, se apoia, entendeu, e se administra o grupo, qual foi a outra pergunta, qual a minha inspiração, isso, isso, eu acho que a gente precisa de um tipo competitivo, lembra só, a gente tem a relação, em dado ocasião, o Sr. Martorelli chegou aqui e disse, a ambição do esporte, é, ir para a liberta a noite, aí, é, foi super criticado, não é que o esporte está sonhando o ar, não bota os pés no chão, se Martorelli dissesse, que a, a meta dele, a pretensão, é, se manter, manter o esporte a sair, pegar, aí, eu dizia, tem que pensar pequeno, quem pensa pequeno, não vai a lugar nenhum, tem que pensar grande, para poder atingir grandes objetivos, eu caí nessa terra de parrela, eu caí nessa terra de parrela, eu coloquei um objetivo audacioso, ousado, para que todo mundo se enchesse de motivação, e buscasse aquele objetivo, fui criticado, eu não tenho jeito de Martorelli, agora, se você diz, que o objetivo é, 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 conseguir a manutenção da, na serra, você vai se relaxar, o que já está derrotando agora, agora, você já está dizendo que só quer se manter, então, você não pode fazer o prognóstico do povo, falar, pela instituição, porque você não vai ser interpretado, o que é que eu quero, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser campeão do apertador, eu quero ser campeão do mundo, todo mundo, todo mundo quer, agora, eu quero me manter na Série A, eu quero me manter na Série A, eu queria ser campeão francão, eu queria, eu queria passar na Copa do Brasil, eu queria, então, o que eu posso falar agora, guardando todos esses cuidados, é que nós precisamos de ter um grupo competitivo, para que a gente possa ir o mais longe possível na competição, o mais longe possível, você me pergunta, qual é o lugar do esporte? Eu como pôr, o primeiro lugar do esporte é o primeiro, agora, você me fala, onde não é o lugar do esporte, o lugar do esporte não é brigando para o mar, esse não é o lugar do esporte, o lugar do esporte é disputando uma vaga e uma competição internacional, ou a sul-americana, ou o apertador, ou o máximo que o esporte puder, então, o que é que eu quero para o campeonato brasileiro? Ir o mais além que for possível, eu quero que os atletas, quando a gente fala em time competitivo, é isso, são atletas que depositem sangue, suor e lágrima, o mais além de engano, para trazer o resultado. Presidente, com esse ano de eleição, o que o senhor pensa a respeito disso? Pensa em eleição, não tem candidato para colocar, o que o senhor pensa a respeito disso? Você não está em votar? Rapaz, pensa em eleição agora, quem está preocupado com eleição? Eu estou preocupado com eleição, a minha preocupação é recadar o time, recadar a crença, a confiança, fazer esse time voltar a dar orgulho à torcida, a nós sócios, a nós inteligentes, não estou preocupado com eleição, acho que é muito cedo, até que, ah, eu tenho jeito de preocupar a eleição desde o dia seguinte, a eleição passada, mas eu não estou preocupado com eleição agora, não estou preocupado, não estou pensando nisso, meu foco agora é o presente. Presidente, boa tarde aqui, graças a você. Minha primeira pergunta é nos questionamentos, o primeiro, se o Paulo, se puder, e lógico, isso é uma questão estratégica do esporte, é quanto o indígena do São Paulo, o Fluminense, e vamos forte, a negociação do Diego Souza, se esse recurso foi, de fato, como foi anunciado, na principal lista, bloqueado, se o Esporte recebeu alguma coisa em acordo com o São Paulo, ou, e se contava com esse recheio, esse foi um rechamento já, propriamente, que o jogador foi negociado. E a segunda é, o senhor como torcedor, que avalou, há pouco, da sua, digamos assim, não satisfação com os resultados, o que dizer para o torcedor do esporte, que agora, vai ter feito de treinamento, tem a decisão de ser o lugar, e depois começa o primeiro lado brasileiro, dizer para o torcedor do esporte, para a SIC, que firme ou roda a camisa do projeto? Primeiro vamos falar do, só um pouco, evidentemente, nós recebemos algum valor, se recebemos o valor de entrada, isso nos consulidor, dá uma saneada no clube, não sei se conseguiu sanear tudo, entendeu? Mas, muita gente que está salário, com os atletas, a gente ajuda. Olha, eu trouxe até, o contrato, com o São Paulo, depois vocês podem, aqui está dito, que o esporte está vendendo, a parte dele, está no valor, e está dito também, que, as partes, acordam a renda, fora o pagamento do esporte, porque isso aqui está, na cláusula, do preço e da forma do pagamento, além do que está, ajustado, separado, ao esporte, tem o item 2.3, as partes, acordam a renda, que o valor, devido ao Fluminense, pela população, do presente negócio, uma vez, o Carioca, detentor de uma parceria, de 50% do direito, economista do atleta, será de responsabilidade, do São Paulo, do futebol, como é? Está aqui, está escrito, é por isso, que, nós temos, confiança, de que, esses recursos, virão, para o esporte, interiormente, o esporte, recebeu, a primeira parcela, significativa, e tinha uma outra parcela, atrasada, para o dia, salve-gana, 24 de fevereiro, e essa parcela, uma semana antes, quando, esse burburinho, eu telefonei, e o São Paulo, por meio do, do seu diretor executivo, nos assegurou, que o São Paulo, depositaria a parcela, a favor do esporte, no dia 24, que, inclusive, já tinha que expedir, o chefe do estado, ficamos tranquilos, mas, aí, depois, até por conta, da dificuldade, que eles também, com o Ministério, que eles também, estavam empapando, que esse não teria que, de pico, depositado, e estavam, com o Pelínio, a depositar, para a Fluminense, por força, de uma ordem inicial, aí, eles resolveram, está certo, depositar, em juízo, não é que esteja bloqueado, está depositado, em juízo, o valor, daquela parcela, as outras, ainda estão, por se vencidas, então, essa parcela, nós já entramos, como um agrado instrumento, lá no Rio de Janeiro, para que seja, liberada essa parcela, em função, em favor dos votos, e se for o caso, o São Paulo, a pedra do seu valor, mas, a responsabilidade, é o São Paulo, de pagar a Fluminense, e não, olha, o torcedor, é o seguinte, nós estamos, passando por uma situação, no que lhe explicamos, de modos, absolutamente desconfortável, inaceitável, que incomoda, e desagrada, todos nós, todo mundo, agora, o que é o seguinte, verão, em 2014, o Sport, estava, praticamente, eliminado, da roupa do normalista, praticamente, em formalista, dizendo, pronto, foi colocada, a roupa do barco, o Sport, conseguiu, contornar, chegar, na final, sem campeão, da roupa do normalista, uma semana depois, o Sport, campeão, da roupa do normalista, acendeu, toda a euforia, da torcida, minha também, eu estava, lá, com o cunha, com o futebol, nessa ocasião, e nós fomos campeões, perto do clube, campeão, da roupa do normalista, foi uma maravilha, entramos no brasileiro, fizemos, uma campanha, razoável, só que no meio, brasileiro, nós passamos, oito rodadas, sem vencer, oito rodadas, todo mundo pediu, a cabeça do treinador, que na época, era Eduardo Baglis, todo mundo pediu, a cabeça do treinador, e eu, nessa ocasião, já era vice-presidente, de futebol, não concordei, e seguramos, Eduardo Baglis, e no final, nós chegamos, em décima primeira voltação, para quem ia disputar, para não cair, chegamos em décima primeira voltação, era um ano, que ele estava voltando, e ainda conquistamos, uma vara, uma vara, só na igreja, entrou dois dias, e dizem, aconteceu o que aconteceu agora, nós fomos eliminados, precocemente, na rua do Brasil, e fomos eliminados, nas centenas, pelo salveiro, afinal, foi salveiro, e houve, essa mesma, de satisfação, essa mesma, promoção, só que naquela ocasião, as redes sociais, não eram, utilizadas, na intensidade, que é hoje, as redes sociais, assumiram o papel, de tamanha, repercussão, que até mesmo, como os repórteres, que fazem, os anos, que fazem a resenha, dizem, vamos ver aqui, o que é que diz a rede social, reproduza, o que está na rede social, sem verdade não, mas reproduza, dando a importância, que se dá isso, então, esse ano, o fato, a situação é a mesma, e o desagrado, é o mesmo, só que a pressão, deve morrer, na rede social, é maior, naquele ano, de 2015, a gente entrou, no campeonato, desagraditado, e chegamos, em 6 de coletado, depois, de passar, 11 partilhas, sem vencer, na competição, seguidas, e é, em 6 de coletado, então, o que eu posso dizer, para a torcida, do meu medo, é que, o torcedor do esporte, ele se fortalece, na adversidade, eu não gosto, de adversidades, eu não gosto, de estar na situação, que está lá, eu quero sempre, estar à frente, sempre, que está o esporte, no primeiro lugar, mas, às vezes, é necessário, enfrentar, os Estados, e nós, como o povo negro, somos, fortes, no enfrentamento, das dificuldades, e nós vamos, enfrentar, essa dificuldade, e eu espero, que tal como, já aconteceu, nós, ao final do ano, tenhamos, uma situação, bem mais, honrosa, em relação ao desporto, e, o que despeis, eu fico, Presidente, só para terminar, pelo menos, da minha parte, eu li, é, diretamente, aí no décimo terceiro, quantas imagens, se devem, ao grupo, para ficar, bem claro, é a primeira pergunta, sobre a segunda, de Cristo, da terceira, é bom responder todas? É, então, vamos lá, aquela questão, do Marquinhos e o Edwin, que estão distribuindo, aí, nos atos, redes sociais, que entraram na justiça, com o Marquinhos, cobrando, 300 mil reais, do esporte, o Edwin, que nem trocou, que a gente trocou mal, 735 mil, e a terceira, eu queria, saber, com tudo o que, não é que os jogadores, falem mal, do presidente, chamado, Marvalos, mas, dos esportes, Mena, André, Diego Souza, Richelli, Samuel Xavier, e o senhor sabe, que eu posso dizer isso, que eles falam, mal do esporte, não queriam ficar no esporte, nem o Richelli, que ia jogar mais no esporte, nem o André, nem o Samuel Xavier, o Mena, foi com o Bahia, ganhando menos, então, não era do presidente, já era do esporte, não consigo entender isso. Tá, eu posso escolher a nota de perto? não importa. Primeiro, eu vou falar dessas reclamações trabalhistas aí, Wessler e Marconi. Ó, eu trouxe pra vocês, um relatório, das reclamações trabalhistas, de 2015 até hoje, às 16 horas e 33 minutos, que chegaram ao esporte. Nesse relatório, não existe essa reclamação. Eu não estou dizendo que essas reclamações não existem, eu estou dizendo que não nos chegaram, eu não conheço essas reclamações, não tive acesso a elas, não fomos notificados, não recebem, tá igual ao que você está se vê, você está me perguntando uma coisa, eu não recebi. não discuto se elas existem ou não existem, não recebemos. E quando recebermos, se recebermos, para não dar o tratamento normal a qualquer reclamação. vocês viram aqui, que tem, é, é, que o presidente, e mais poder, estão acreditando uma tese, uma amadora, que o paciente vai para o surdo. Mas, nós estamos em um Estado democrático, com direito, e as instituições estão aí, para isso, né? O errado, se eu chegasse aqui, com um revólver, eu quero isso, porque eu tenho direito a isso, isso aí é, é ausência do Estado. Mas, quando o Estado está presente, se ele está insatisfeito, com alguma coisa, ele reclama, na instituição, e nós vamos debater, maduramente, por meio dele, colgado, né? E, 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 o processo é legal. Mas, até agora, eu não conheço, se não, não chegou. Não, não chegou, não posso falar sobre ele. As outras duas, porque é que, é, determinados atletas, falam mal, do esporte. Olha, falam mal do esporte, porque o esporte não é uma barriga. Fala mal do esporte, porque o esporte, na sua mansidão, sabe tratá-los com a dureza necessária. Por que que eles falam mal? Porque querem sair, de qualquer maneira. Querem que o esporte faça um negócio, envolvendo o empresário dele, e não o esporte. E o esporte, tem como mal. Então, é por isso que, possivelmente, alguns falam mal, porque, nas suas negociações, o esporte, foi o primeiro link, com o camarada, falando, que, é, o, a diretoria do esporte, é, 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 é amadora, porque, não resolveu, o problema dos atletas. Então, resolver o problema dos atletas, é aceitar, o que os atletas querem, o que o outro clube quer, ou o que o empresário quer. é assim que se faz futebol, é assim que eu estou respeitando os atletas, eu tenho que respeitar os pernos, eu tenho que ver os interesses do esporte. Agora, dentro do que é razoável, a gente pode flexibilizar. Eu podia ceder, vender um atleta como Diego Souza, na ocasião, na seleção brasileira, por um milhão e oitocentos mil reais, com um camarada antes que era, que não era, aí eu desiste, eu não soube contornar, o, 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 o Diego Souza. Eu soube sim, Diego Souza, jogou a data final do ano, quando chegou uma proposta, para entender, razoável, ele foi venido. Assim foi com André, e com Richelio, ela não foi, ele tirou uma proposta razoável. Simples assim. Então, o fato de sair falando nesse aspecto, esse que você mencionou, é exatamente porque o esporte não para a barriga, ao contrário do que alguns, não é o caso do astro, não é o caso do astro e do astro, alguns insistem em colocar, porque tem outros objetivos. Entendeu? Tem outros objetivos. É isso. A outra pergunta. Décimo terceiro, quantas imagens? imagens, nós tínhamos uma arma com as duas, 10% do astro. Só os adentro. Para terminar, para a política. Presidente, queria saber, quando o senhor enxerga, a sua credibilidade, perante a torcida, e o que, perdoa? a sua credibilidade, diante da torcida, e o seu funcionamento, o que o senhor contaste, se possível, o seu negócio, sempre no esporte, e o seu erro, nessa sua gestão? Olha, falar da torcida é muito capcioso, porque a torcida é emoção. Se a gente está bem, a torcida nos dá todo crédito. Se o time está mal, a torcida lhe condena. Quando nós seguramos Eduardo Batista, depois de oito partidas sem vencer, a torcida me execrou. Me execrou. Eu que vi aqui, no conselho, naquela época, passei três horas repartendo as acusações, as poderes e datações. Na época, houve vice-presidentes, colegas, e já estão, deixaram de falar comigo. Porque queriam, que casa do Eduardo Batista e todo mundo deixaram, eu contava, mas deixaram de falar comigo. Nós sempre vamos a Eduardo Batista. Quando o esporte chegou, está certo? A sexta e colocada, o esporte estava muito bem, aí eu via, aí está bem que Arnaldo Barros não me chutou, reconheço, tenho chapéu. Aquilo é emoção. Você vai juntar o crédito que eu tenho na torcida agora? É engraçado, né? Claro que eu tenho crédito nenhum. Porque tudo é futebol. A torcida não quer saber que a série está irreuperada? A torcida não quer saber que o setê está lá modernizado, é equipado? A torcida não quer saber que terminamos o hotel? A torcida não quer saber que o feminino voltou a competir, que está instalado? A torcida não quer saber que nós financeiramos a mobilidade? A torcida não quer saber que nós estamos recuperando o estádio? A torcida não quer saber que nós estamos recuperando o estádio do estádio? Não é? Então, eu queria aqui em um plano dos outros exemplos para dar a minha. Não sei por que é saber que nós temos um barilhé vermelho e preto depois de tantos anos voltamos à convivência social. Ninguém quer saber, eu também se fosse que você tivesse lá eu não queria saber por causa do futebol. Agora, se você fizesse essa pergunta no momento em que o futebol está bem, a resposta seria outra então, quando se fala em torcida a gente tem que ter ponderação, tem que ter serenidade, tem que entender que o que move o torcedor é a paixão o torcedor está assistindo um jogo, o atleta erra um passe bizarramente desgraçado, você vai ter que ser um tipo até agora, e para vir eu me tirava, esse atleta, dois minutos depois dá um chute fora da área e faz o gol, e são jogadores aumentam o contrato dele então, a torcida é emoção você tem que fazer uma perda como essa num momento como esse agora, quanto ao meu maior ou quanto ao meu maior ser eu tenho as minhas convicções eu tenho a minha autocrítica mas eu não vou cair na mesma armadilha que eu caí no passado certa ocasião eu estava saindo de uma reunião entrando em uma outra e um colega seu ligou para mim que eu naquela época meu equipe não estava disponível hoje não está mais o meu grupo de vida o equipe não estava disponível mas o colega seu ligou e insistiu numa entrevista ele disse eu estou com gente fora um carro estou saindo de uma reunião para a outra não posso ter nenhum o repórter insistindo e eu ainda respondi umas duas ou três perguntas eu falei que tínhamos feito determinadas contratações que no primeiro momento todos aprimaram e que depois não performaram imagina naquele primeiro momento se nós olhassemos naquele primeiro momento nós tínhamos acertado agora você fazia uma análise depois que o camarada foi errado depois da cobra a moto pareceu valente aí você teria que dizer que não foi acertado aí o repórter veio então você fez teve mais acertos do que eles aí eu disse tive sobre esse aspecto de que no primeiro momento todo mundo contrataria aqueles atletas então naquele primeiro momento a gente passou por acertar e ansiosamente esse pecado depois cortou a mochete Arnaldo diz que teve mais acertos do que ele e ficou me cobrando depois por uma distorção de uma palavra que eu passei para ele num momento até que eu nem tinha que ter dado a lista mas eu coloquei um contexto e ele levou para outro é por isso que eu não vou analisar para dizer qual foi o meu maior erro e qual foi o meu maior acerto eu tenho as minhas condições tenho autocrito sei que cometi erros e estou disposto estou lontando para para consertá-los agora eu fiquei afim do futebol na minha gestão por dois meses mas participei de todas as decisões até agora é por isso que eu chamo para mim a responsabilidade pelo meu sucesso ainda que eu tenha ficado a ver do futebol só por dois meses e meio a responsabilidade afinal é minha porque sou o presidente e porque todos os meus vice-presidentes e diretores sempre dividiram comigo todas as decisões e aí eu vou te dar a ver a ver